Olá, eu sou o Lucas Portilho, sou farmacêutico e eu vou mostrar pra vocês agora três combinações de ativos que eu gosto muito pra tratamento de acne. Mas antes, vamos entender quais são os motivos do porquê que a acne aparece na nossa pele? Vem aqui comigo! Aqui eu desenhei um aparelho pilosebáceo. Então aqui é a estrutura da pele com o folículo e a glândula sebácea. O primeiro motivo do porquê a acne aparece é por causa da famosa colonização pelos cutibacterium acnes. Vou desenhar eles aqui em vermelhinho. Se você ainda chama de propionium bacterium acnes, precisa se atualizar, já mudou de nome, não é mais propionium bacterium acnes, agora é ceacnes ou cutibacterium acnes. Esse cutibacterium acnes vai colonizar todo o folículo e vai estimular a superprodução de sebo. Por quem? Pelas células chamadas de sebócitos. Sebócitos eu vou desenhar eles aqui. Esses sebócitos vão produzir mais sebo, mas além disso, o cutibacterium acnes tem uma outra atuação importante aqui nos sebócitos. Pra isso, vamos dar um aumento aqui. Vou aumentar esse sebócito. Aqui eu vou desenhar receptores chamados de toll-like receptors. Toll-like receptors. O que acontece é que o cutibacterium acnes vai interagir com o toll-like receptor, mais especificamente tipo 2 e tipo 4, e aqui a gente vai iniciar uma cascata pra produção de mediadores inflamatórios. Com essa interação do C-acnes com os toll-like receptors, a gente vai ter um estímulo do NFKB, que é um fator de transcrição que vai atuar no núcleo dos sebócitos e vai gerar mediadores inflamatórios. Então aqui a gente vai gerar inflamação. Essa inflamação vai piorar ainda mais o quadro aqui da acne e vai levar ao quarto motivo do porquê a acne aparece. Então recapitulando, primeiro motivo, colonização pelo cutibacterium, segundo, estímulo da produção de sebo, terceiro, inflamação e quarto, hiperqueratinização. Esses mediadores inflamatórios, eles vão levar então a uma produção excessiva aqui de queratina. Então a gente aumenta aqui a produção, a espessura da nossa epiderme, o que pode até levar às vezes ao fechamento aqui desse poro, levando aí a um comedão fechado. Por isso eu escolhi três ativos e criei aqui a minha linha de produtos. Eu vou mostrar a sequência para vocês de como utilizar, mas eu escolhi o ácido salicílico, que é queratolítico, então ele vai diminuir a hiperqueratinização e também vai normalizar a produção de sebo. O segundo ingrediente que eu gosto, que eu escolhi aqui para a minha linha, é a niacinamida. Niacinamida inibe NFKB, então ele vai diminuir a inflamação, vai diminuir as interleucinas, vitaminas TNF-alpha, que são provenientes dessa indução da inflamação causada pela interação do cutibacterium acnes com os toll-like receptors. Então eu escolhi a niacinamida. E o terceiro ingrediente é um ingrediente multifuncional, para quem gosta de vegetalização, ele é bem legal, é a mistura de xilitol, propanodiol e ácido caprílico. O nome comercial dele é Miracne. O Miracne, ele vai atuar complementando a ação da niacinamida, do ácido salicílico, porque ele é um inibidor do cutibacterium acnes, é o que a gente precisava. E inibindo o cutibacterium acnes, ele tem um estudo de eficácia que mostra que ele consegue diminuir a produção de sebo, porque ele também reduz a 5-alfa-redutase, que é a enzima que converte a testosterona em diidrotestosterona. Então o Miracne também é um inibidor da 5-alfa-redutase. Vai diminuir vermelhidão, vai diminuir produção de oleosidade e vai deixar a pele mais sequinha. Então tudo isso comprovado em voluntários. Como eu apliquei esses três ingredientes aqui na minha linha de produtos? Então eu fiz primeiro uma espuma de limpeza. Nessa espuma eu não usei nada que resseca muito a pele, apesar das pessoas pensarem que eu preciso realmente secar a pele em quem tem pele acneica, pele oleosa. Eu procurei não usar um surfactante muito agressivo aqui. Até pra não danificar a barreira cutânea. Então eu usei aqui o Sensactiv L30, que é um sarcozinato, laurel sarcozinato de sódio, como surfactante da minha formulação. Coloquei niacinamida, coloquei 1% do Miracne e coloquei 1% de ácido salicílico. E a espuma ficou bem legal. O segundo produto que eu criei foi um tônico. Esse tônico é pra quando chega em casa, já passa, já limpa o rosto. Aliás, a limpeza não precisa nem ser quando chega em casa. Você pode fazer essa limpeza ao longo do dia, sempre que você sentir que sua pele tá muito oleosa. Você pode, com a ajuda de um disco de algodão, utilizar o tônico pra deixar a pele mais sequinha. E aqui eu também coloquei salicílico, niacinamida e 1% do Miracne. Fiz um serum de tratamento. Esse serum é pra usar duas vezes ao dia. Você pode aplicar ele de manhã, aplica ele logo que sai do banho, ou lava o rosto de manhã e aplica ele, espera secar e aplica o protetor solar. Vai ser fundamental usar o protetor solar na sequência, porque em casos de acne, nós já vimos ali, que eu expliquei na lousa, sobre a inflamação. Essa inflamação, se a gente não tomar cuidado e ficar exposto ao sol, pode ocorrer a formação da hiperpigmentação pós-inflamatória. Ou seja, onde tem a acne, tá inflamado, vai ficar uma manchinha escura, por causa da hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, importante usar o protetor solar. Mas o serum pode ser aplicado de manhã e à noite também. E a caneta secativa? A caneta eu coloquei uma concentração maior de ácido salicílico, mantive os 3% de niacinamida e 1% do Miracne. Ela é bem legal, você vai girando o fundo, ela vai liberando o produto e aí você aplica pontualmente nas lesões de acne. Vimos então os principais motivos do porquê uma pele se torna acneica. E aqui eu trouxe sugestões com os 3 ativos que eu mais gosto para tratamento de acne, como sugestão para você criar a sua linha de produtos para tratamento da acne. Tchau, um abraço!